A Polícia Militar de Piuí prendeu na manhã dessa terça-feira o suspeito de furtar um restaurante no centro de Piuí na madrugada da última segunda-feira. O homem de 35 anos foi preso após cometer outro crime. Na madrugada dessa terça-feira, ele furtou uma parati que estava estacionada na porta da casa da vítima, na rua Raul Soares, no centro de Piuí. Após o furto, ele seguiu até a cidade de Capitólio, onde abasteceu o veículo e saiu sem pagar. Os funcionários do posto de combustível acionaram a Polícia Militar que iniciaram o rastreamento. O suspeito foi localizado e preso próximo ao distrito de Araúna. A parati foi apreendida. Já os itens furtados no restaurante não foram recuperados. O suspeito possui diversas passagens pela polícia, inclusive já havia sido preso por roubo de um veículo. Ele estava preso e saiu recentemente da cadeia.